Mas você almoça? Você almoça, né? Vou almoçar. Foi no micro-ondas o dele, Val. Tem mistura, fiz o melete pra nós. Eu vou lá buscar, uma e meia agora, vou lá buscar. Tem aí um chargadinho aí? Você quer o quê? Não, ele vai. Peraí, cara, eu vou ficar. A moça tá vendendo aqui. Eu vou ficar, abobrinha, que eu não fitei. Ele sabe aqui do res que ele gosta? Aquela moça ali tá vendendo. Ah, mas não pode. É, dá muita dor nele, de barriga, as coisas. Ó. Aqui, ó. Come um pedaço dessa torta. Não, não come isso aí, não. É salgada. Deu um como, isso aí não matei meu pai a soco. Era tudo o que você queria, né? Era tudo o que você queria. O quê? Chegar em casa e tomar cerveja. Eu queria chegar em casa, né? O médico não falou pro senhor que tem que tomar água? Não é que você conversa demais, rapaz. Pelo amor de Deus, parece que você engoliu uma vitrola. Não para de falar. Lá no médico, fiquemos lá uma hora conversando com o médico. O que é isso? Meu Deus.